Flamingos de Enxofre Boas noites, boas tardes, boas noites, olá Quero os cibernautas Cibernautas, hoje vamos aqui começar a iniciar o novo podcast Já há algum tempo nós temos discutido sobre esta situação e vamos decidir neste Pronto, e o que é que nós vamos trazer aqui para os nossos cibernautas Pranchando a Cula, um filme de 1984, quer dizer Isto é um filme que notou-se das suas raízes profundas do Do Paquistão E vamos passar já a mensagem aqui ao Alberto Machadinho O que é que ele realmente percebeu deste filme, não é? Alberto Boa tarde, meu caro amigo Bom, este é um filme que Em primeiro lugar tem uma forte Complexidade devido às tensões que haviam Entre a Índia e o Paquistão Mas também pela influência do Reino Unido Nos dois países É um filme que se apresenta como uma comédia Uma comédia, entre a comédia romântica A comédia desastrosa Quase sádica de Sachar Maçok Mas a verdade é que Vamos percebendo que os três países têm uma grande influência Assim em termos de comédia sádica neste filme A verdade é que isto é um filme sobre Sobre como viver na Índia Em 1980 Pronto, tem todos aqueles polichês Aquelas danças Mas também a forma como o governo indiano Que na altura era extremamente influenciado pelo Reino Unido Consegue passar para as pessoas Através do humor As políticas que queria passar No filme vemos que abordam Tanto a política de Reaproveitamento dos bens Porque eles sabem que tinham Poucos bens e ainda estavam Claro, claro Mas também sobre as tensões que haviam Em termos da Lua Tanto da URSS como dos Estados Unidos E a forma como a Índia também achou que conseguia entrar nessa luta Mas agora passa a palavra para a próxima análise João, portanto vamos passar então para si Quer dizer, para tentarmos também perceber a sua parte Nesta problemática Que é a Prachanda Culha Eu não sei se entendi bem assim o filme Eu fiquei mais no título Perdi algum tempo a analisar o título E vi logo ali Prachanda Lembrou-me logo Prash No cu Prachanda do cu Não sei se vocês também repararam nisto É pá E não sei se foram à página do IMDB Que é interessante analisar E só tem lá uma personagem Ou seja O que não é verdade Para vocês que viram o filme Como eu Claro Havia lá muita gente dentro do filme A fazer lá as cenas deles Mas Eles tentaram omitir isso tudo Porque isto está muito relacionado com a Prach E como se sabe Recentemente talvez Esses problemas da Prach No Meco E então eles tentaram Esconder as pessoas que estiveram envolvidas neste filme É um filme Que poderia ser um bocadinho mais curto Porque há uma certa altura Que a história está ali Em ganhar E não Não adentro muito Para o desenrolar Da ação Mas percebo totalmente A classificação Tem no IMDB 8.7 Aconselho Não é para toda a gente Porque tem lá Tem cenas um bocado Pronto Demasiado explícitas Apesar de ser uma comédia Familiar Que aderiria muito bem numa TVI À tarde Domingo Mas não Só aconselho Amigos próximos E muito bem Muito bem João Muito bem Obrigado também Sr. Alberto Machadinho Mas ainda tenho mais a dizer A verdade é que Este é um filme Que vem muito Na linha dos outros filmes Que a PS Para a Caxá Já tinha feito Por exemplo Dois anos antes Ele tinha feito Javier Inuti Também é um filme deste género Também tem muita política Mas tem uma estrela diferente Neste filme Temos Vishner Vardhan E no outro Tínhamos o Vishner Vantun Que era Um dos grandes Mas atenção Mas atenção Sr. Alberto Machadinho Nós estamos aqui a falar De uma dualidade Que já se encontra Bastante presente Neste Neste tipo De produção Nós temos aqui Um ponto Em que Vishu Redardã Fez Parte Integrante Do Caril Amarelo Mas temos Mas temos Outro lado Caril Vermelho Temos que ter Alguma atenção Perante estes fatores Que são Priminentes Nestes filmes Mas Diga lá Sr. Alberto Machadinho Você sabe exatamente O que é que O que é que Estava pronto A referir Não é? Sim Porque também A parte gastronómica Também tem Muita influência Creio Mas Ofusca um bocadinho O facto Da hermenútica Existencialista Quase Diria Kantiana Tem muito Kant Eu sinto Que vão Investigar As obras De Kant Sim Também Tem Alguma Dessa Dessa Transposição Das obras De Kant Mas analisando Este realizador Já está aqui Nesta área Do cinema Da sétima arte Há quase 20 anos Não é Um amador E faz Essa transposição Muito Muito bem Isto é Dos melhores A nível Indiano Que está Está aí Ainda Pronto Já não faz Filmes Há 30 anos Mas Há pão-pamangas Não há pão-pamangas E pronto Acabamos Acabamos Aqui todos A sorrir Obrigado Eu só tenho A desencuído Ponto 7 É pouco Sim Olha Mas há sete pessoas Que classificaram Este filme No IMDB Portanto Foram as sete pessoas Que viram Realmente o bigode Do Vishma Radhana Sim Ele que Pronto Eu ainda há bocado Disse que havia Mais pessoas Mas entretanto Li aqui Pronto Aquele pós-análise Que afinal É ele que faz Todas as 117 personagens Que existem Neste Neste filme Pode-se Tirar o chapéu Sim E o bigode Sim O bigode Rapá Bom Sim Agora é só No próximo Digam aí nos comentários Que filme É que querem Aqui com o pessoal Comente Que nós assumimos Porque filmes com bigodes É o que nós estamos à procura Vocês podem dizer Mas nós estamos A lixar Um pouco Isto foi um podcast Muito fixe Sobre filmes Do IMDB E a subiu do cão Então vai Boas tardes Tchau Adeus Tchau 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 Tchau